Domínio Palominha, abre jogo pelo lado direito pra subir o Pacajus, Pacajus bateu cruzado, Kaique França! Já se projeta Riquelme mais atrás, aparece Fábio Matheus, boa bola pro dentro com o Felipe, pode até arriscar de média distância pra tabelar com o Zé Roberto, Romarinho, bico da área, deu no gol, Danilo Dantas! É, fica a impressão de tiro de meta, mas a arbitragem marcou o escanteio, bola passa por todo mundo, Felipe! Rolou pra Romarinho, Romarinho encara a marcação, faz a finta, pode dar no gol, Romarinho, fora! Com desvio, novo escanteio para o esporte! Pedro Lima abre o jogo para o Fabrício Domingues, lá vem o Uruguaio, levantamento no capricho, olha o desvio, fora! Fábio Matheus chegou inteirinho na bola, sem marcação, na perna que é a boa! Desperdiza por sobre gol, que chance! Na velocidade, no mano a mano, pedalou, foi-se embora ali de fundo, passou, só rolar pra trás, é Roberto pra girar, pra bater, rolou, Vilhena! Aaaaaaah! GOOOOOOOL! 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 O outro Pedro agora, o Lima, é quem domina, do lado Domingues, de novo, o Pedro Vilhena! Pra fazer o break, marcação, arbitragem! Arbitragem marcou o quê? Se a arbitragem deu falta, isso foi dentro da área, hein, Renan? Não, ou tô... Não, com certeza É porque assim, eu vou contar pra galera de casa Eu sou meio cegueta, né? Usu óculos Mas eu tenho a impressão nítida de que foi dentro da área Eu também, Fefux Mas eu também tive a impressão que foi dentro da área Eu acho que A gente vai ver no replay aí Que é claro que foi dentro da área É muito claro que foi dentro da área Meu Deus Então... Vamos ver o que é que rola Fernandinho, bola fechadinha, segundo pau Desvio Gol Não vale nada Rodrigo testou A bola pro fundo do gol O assistente número 2, o Manuel Neto Zé Roberto tem o Vilhena Vilhena pra Romarinho, jogada de pé em pé Romarinho, Romarinho bateu em cima da marcação Vilhena, pode rolar pra trás pro Domingos Foi pro chão E arbitragem marca a pênalti Partiu Zé Roberto Perna direita Bateu Gol Ele afasta Pedro Lima Vai arriscar Pedro Lima Vai arriscar Pedro Lima Defendeu Dalila Lantas Não é à toa que o Pedro Lima é jogador da seleção brasileira Sub-20 E uma das grandes joias do Esporte Clube do Recife Ele arrisca de longe o lateral Agressivo, sem medo de jogar A rispico da grande área Faz a finta Novo cruzamento no segundo pau No desvio Bola curta Mas o Kaique França se joga nela Arthur Kaique e Felipinho Arthur Kaique Palma Dalila Lantas Just Arba VOTS VOTA